E vamos lá, simulador de veado, olha que lindo, começar Que porra é essa, queria assim mesmo, meu Deus, dá pra fazer Nossa, dá pra ajeitar muito, eu vou ser aleatório Tá, eu vou com o mendigo louco, bora, mendigo louco Ah, o ataque, ele vai atravessar a rua, cuidado cara Ah não, dá tempo Sai daí gente, tá vindo um trem Ah meu Deus Não, ele salvou o veado Oh, morreu Morreu? Ah, ele morreu mesmo, eu acabei de criar o personagem Ué Será que eu tinha que fazer alguma coisa? Ressuscitar, não Sim Nossa, que clarão Tô vivo Meu Deus, eu sou um veado Eu sou um veado Uh, vem parceiro Vem parceiro, ó, ó dançando Não entendi Ai caralho Eita porra Eita Chama cuzão, chama cuzão Ah, tá tirando Ah Eu não perdi vida? Ai caralho Eita porra, eu quebro tudo Foda-se, 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 vou correr por cima dos carros, foda-se Vambora, vambora Ah, atropelou um homem Eita porra, foi mal galera, eu não tirei minha carta de veado Ai Pera Meu Deus, sida Água slime, sida Uuuh Água slime Valeu galera Ué Bati na parede invisível Mano, que jogo doente, véi Tem um koala lá, ó Dá pra ver lá, é um koala isso? Tá, preciso ser atingido por um caminhão Ai, desculpa, atingi um caminhão aqui sem querer Ai Ai, tô sendo atingido por carros Serve, será? Eu acho que eu tenho que causar o caos, talvez A destruição, porque olha ali, ó O meu E ali, tá subindo um pouquinho Tá ganhando uma cor ali Talvez se eu criar o caos e a destruição Eu consiga ganhar mais nível Tem uma vaca gigante, vaca mestre Vou jogar um Basques Ó o Basques Ó o Basques Ó o Basques, animalescos E aí galera, vocês sabem fazer uma cestinha? Eita porra Deixa eu ver Dar um oi Meu Deus, eu transformei ele em veado Eita porra Capoeira? Capoeira? Capoeira de costa? Caralho, ele acertou a vaca Tá vendo? Eu quebro as coisas, eu ganho nível, ó Acho que eu tenho que quebrar as coisas mesmo Era isso mesmo Olha lá, subindo meu nível Eita porra Foi mal, cara Ihuu Carros no trânsito Eu sou um louco dirigindo um carro Ai, toma Pou Ixi Ixi Polícia? Mentira que a polícia tá vindo atrás de mim Meu Deus Meu Deus, as ovelhas Sai fora, sai fora Sai fora, galera Sai fora, galera As ovelhas ali, eu vi Meu Deus Elas estão atrás de mim Corre, cara Corre, moça Ai Atropelou um cavalo sem querer Ai Foi mal, galera Pera aí, gente Pera aí Cavalo gigante Eita porra É verdade, né Eu esqueci que eu batia nas coisas Ia 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 Eu tenho uma arma Mentira Você tá de sacanagem Que agora eu tenho uma arma No lugar da cabeça Ai, caralho Olha elas ali Valeu, valeu Tô treinadão Tô treinadão Tô treinadão Vem, 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 vem Easy Matei a polícia Sou um bom cidadão O que acontece Se eu viadar ele Pronto, agora ele tá viadado Ai, porra Ele vai me seguir? Ele vai fazer alguma coisa comigo? Mentira que ele vai me seguir Ele é da minha gangue agora Galera, galera Tenho uma proposta pra vocês 2,50 Pra vocês colocar um chifre E andar atrás de mim Bora, bora, bora Vai ser irado, vai ser irado Opa, senhor Quanto que você ganha no seu trabalho? Cabeça de televisão Ah, eles vão ficar batendo nas coisas por mim, ó Que legal Bate nas coisas, galera Enquanto isso eu vou andar aqui de Uhul Ó Sou Tony Hawk Tony viado Explodir essa casa Dá pra explodir isso daqui, ó Pô Eita porra Eu explodi uma casa inteira, velho Agora a polícia veio É o urso É o urso É o urso Urso policial, galera Vai dar ruim agora Ele é brabo Ai, carai Tá vindo Ai, corre, galera Atira, galera Ah, minhas armas não dá dano Meu Deus Mata o urso Matei um Matei dois Aê Valeu, urso Ué Sumiu Ó a minha trupe Ah não, a polícia O coelho com uma nerf Aí dificultou, né Andadora auricular Ia, 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 ia Katana Meu Deus Vem nas águas Eu só brigo na água Eles estão armados Mata o coelho Caralho, que jogo maluco, cara Ai, tomei um dano Pega o coelho Peguei Ganhei a arma dele Uh, agora Agora eu tô bonito, porra Ai, eu tô com pescoço de granada agora Meu Deus Eu jogo uma granada Agora eu acho que é hora de fazer o caos na cidade Já tô muito bem equipado Já sou um viado renomado na minha cultura Agora o bagulho vai ficar louco Explode tudo Ah, eu sou louco Ih, chegou Chegou Qual é agora? Ai, meu Deus É o Bolt, o super cão É o cachorro paraquedista? É ele mesmo Puta merda Vem, doguinho bonitinho Olha o que eu vou fazer com esse doguinho Tchum, tchum, tchum Ah, que isso, cara? Que isso, cara? Chamou a trupe gigantesca? Que? Que? Meu Deus Meu Deus Ele Meu Deus, velho Que jogo de doente da cabeça, cara Que porra é essa? Caralho, deu ruim Ele é o boss Ai Ele é o boss Tá de boa, tá de boa Eu sou pra player Eu sou pra player Ai, que que eu fiz? Que que eu tomei? Eu apanhei da onde? Ai, ai Ai, eu tenho que ir destruindo as partes dele Não é pra destruir tudo de uma vez, não Eu achei que era só pra atirar em qualquer canto Não Não Vai, galera Atira Não Ai, fodeu Não Eu preciso Eu não sei onde é que eu tenho que atirar agora Na bunda? Calma, calma Deixa eu pensar, deixa eu pensar Ah Meu Deus, deu certo Pulei no braço dele E aí, cuzão Vai fazer o que agora? Não, 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 não Vai cair aí, cair aí Cai aí Cai aí, tchuzão Agora é hora, agora é hora Pau Apertei Destruiu Aê, agora só ficou o dog Para de girar, cachorro maluco Ai, caralho, cachorro drogado Polícia, foi morta Aê O mal venceu de novo Olha o cachorro dando tchau Pera aí, cachorro A gente pode ser amigo, cara Só não dava antes porque você era da polícia Eu precisava trazer o corpinho dele aqui, ó Pra ele Aê, ó E agora? Se eu pular aqui Deve ativar Uh, ativou alguma coisa, hein Será que era aquele prédio Que era pra ter ativado? Sendo que eu já quebrei o prédio What the fuck? Abriu um portal, cara E uma K47? Uh Meu Deus, cada vez mais insano Tchau, tchau Obrigado.